Oi, boa tarde, tudo bem? Desculpa pra falar o seu treino, será que você pode me ajudar? Posso. É, a minha amiga tá precisando de um homem assim como você, forte, pra um treino novo. Será que você pode ajudar ela? Sim, posso. Pode? Vamos lá comigo? Você vai gostar, viu? Ó, o treino tá daquele jeito. Vamos lá? Ó, você todo fortinho vai gostar do treino da minha amiga, hein? Amiga, esse aqui você vai gostar, hein? E aí, tudo bem? Beleza. E aí, gordinha? Tudo bem? Meu, soco da loira. Ô, para, mano. E aí, gordinha? Qual que é a fita, mano? Ô, para que vai, mano. Aqui, opa, tem que defender, vai. Não, vai, não faz falta. Não sabe lutar não, é? Chega aí, gordinha. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Desculpa atrapalhar aí, tá? Será que você pode me ajudar? Até que, enfim, encontrei um homem que eu precisava, forte, pra ajudar uma amiga minha no treino. Será que você topa ajudar ela? Você vai gostar do treino, viu? Vamos lá? Ó, treino é de arrepiar, viu? Você vai amar. Você vai gostar do treino da minha amiga, viu? O treino dela é bom demais. Amiga, vamos lá, arrebenta. Vai, vai, vai. Você é a coisa porrada, filho? Será que você é a coisa porrada? Porrada? Vai, filha, filha. Vai, filha, filha. Vai, filha, filha. Vai, filha. Vai, filha. Vai, filha. Vai, filha. Vai, filha, filha. Vai, filha, filha. Não, isso não é. Você não aguenta nada, hein? Você não vai aguentar nada, hein? Ih, desse tamanho, você não aguenta nada, não. Não, não. Pô, chega aí, chega aí. Um traquinho, um traquinho. Não, não é isso, não? Oi, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Desculpa te atrapalhar aí. Qual o seu nome? Minha nome é Christian. Christian. Christian, eu sou a Gabriela. Prazer. Christian, eu tenho uma amiga que tá precisando de um homem, assim, pra poder ajudar ela no treino. Tô vendo que você é um pouquinho magrinho. Eu acho que você aguenta. Eu sou uma boa, tô com forte. Ah, então vou ensinar você a treinar, vamos lá? Você pode me ajudar? Eu acho que você aguenta, hein? Agora você vai conhecer um treino de verdade. Vamos lá. Minha amiga tá bem ali, viu? Paloma, isso aqui, ó. É, tudo bem? O que você gosta? Vai, amigo. Vai lá, amigo, ajuda. Fica aí, amigo. Vai, Paloma. Vai, amigo. Vai, amigo. Que que é isso? Que que é isso? Chega aí, isso não aguenta. Não aguenta, isso aí não aguenta. Chega aí. Oi, João, tudo bem? João, o meu objetivo hoje é bater as metas. E é isso que eu vou fazer. Roda aí. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou promotora de evento e eu tô vendendo o bloco do Sambódromo. Sai 10 reais cada um. Eu tô louca pra ir embora e tem metas, essas coisas, sabe? É um sapo. Eu entendo. Trabalhar é assim mesmo. Vai curtir também, né? Que tal um? Ó, aqui, ó. Espera, o que que é isso aqui? É o bloco. Tá até enfeitadinho. Não, mas eu achei que era um bloquinho da rua de carnaval. Bloquinho da rua? Meu filho, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Não, não tem dinheiro então. Vai curtir lá, se vira bloco. É o que sobrou da construção. Não, eu não falei pra você que era convite. Falei bloco. Não, não. Pensa, né? Pensa. Oi, boa tarde. Tudo bom? Eu sou promotora de eventos e eu tô com o bloco do Sambódromo. Se você tiver interessado, vai... Aqui é os últimos dois. Consigo por 10 reais pra você, cada um. Ai, já me ajuda, né? Porque tem dois isso. Você tá assim por aqui? Tô, tô aqui sempre. Quer voltar, ó. Tá aqui, ó. Tá bom? Esse é o bloco do Sambódromo. Tá enfeitadinho. Tudo certo. Que isso, o quê? Esse é o bloco do Sambódromo que sobrou lá? É o bloco de carnaval pra eu poder lá assistir. Ah, bloco do Sambódromo, meu filho? Nem sei como é que faz pra entrar lá. 10 reais. Você acha que tá de brincadeira, né? É o que sobrou isso daí, tá? Oi, boa tarde. Oi. Tudo bom? Sou promotora de eventos e eu tô com o bloco do Sambódromo pra vender. Poxa, mas aqui eu nem ando com muito dinheiro. Não, mas como eu tenho só dois, eu consigo vender por 10 reais. Eu já vendi pra uma galera também, hein? Só tem 20, pô. Eu tenho 30. Ai, você me ajuda, viu? Porque... Ai, eu gosto também, mas eu nem sei o que eu vou fazer ainda, viu? Ó, tá aqui. Tá? É o bloco? Tá até enfeitadinho, bonitinho, né? Você falou bloco do Sambódromo. Não, eu falei que tinha bloco do Sambódromo, foi o que sobrou. Não, não. Você tá de tiração, né? Tiração por quê, meu filho? 10 reais, você acha que você é um... Ei, eu não tinha dinheiro. Você foi trouxa. Eu não falei que era convite. Tiração por quê, meu filho? Tiração por quê, meu filho? Obrigado.